Fala pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu vim falar tudo que eu achei do Brilhosidade. Esse bonitinho aqui, super lançamento da Kiwi Labs, ou seja, a marca própria da Karol Kiyoko. Isso aqui é original dela, lançamento dela, não é lançamento de cópia de nada, tá? Não é contratipo, gente. É perfume próprio dela. E ela confiou no meu trabalho aí e me enviou o perfume pra mim conhecer, testar com vocês, falar tudo que eu achei super. Então vamos falar tudo sobre ele, né? As unidades. Mas antes, se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, gente, pelo que eu sei, é uma edição limitada. Se você se interessar, corre lá, compra o seu, tá? Aliás, lançou ele e lançou também um condicionador em espuma, certo? Ela me enviou o perfume. Gente, primeiramente, o frasco, a apresentação é uma belezinha só, aí pra você ver. É muito bonitinho e tal. Pra mim lembrou aquele Royalty do Boticário. Lembra do Royalty do Boticário? Era praticamente a mesma embalagem. Lembrou muito, muito bonitinho. Tampinha, ó, tudo muito bem feitinho. Tem até o pingente aqui. Parabéns pela apresentação, gostei bastante. A caixinha, achei bem simplesinha a caixinha, tá, gente? Mas, caixinha, eu jogo fora. Então, gente, Kiwi Labs é a marca da Carol Kioku lá, se você não conhece ela, vou deixar o canal dela também aqui. Vai lá conhecer ela, fala tudo de cabelo. Aqui você aprende tudo sobre perfume, tudo que eu sei, na verdade, né? E lá você vai aprender tudo sobre cabelo, porque ela é profissional. Gente, as notas principais do perfume que ela pega e fala que tem caramelo salgado, pistache, baunilha, sândalo e jasmim, certo? Esse perfume aqui vai agradar formiguinhas, vai, porque ele é um perfume gourmand, sim, tá, gente? Porém, ele não é aquele gourmand que lembra doce, tá? Não é aquele doce joitinho. E vai agradar tantas aquelas pessoas também que não gostam de doces melados, assim como eu, tá? Mas, pra quem gosta de doces, já é um ponto positivo aí que você vai gostar mais ainda. Eu vou borrifar aqui outro ponto que eu tenho que falar dele. Ele é um perfume, pra mim, que eu achei bem jovial, tá, gente? Gente, a saída dele é deliciosa. Pra mim, é uma saída bem frutal, tá? Mas é um frutal adocicado já. O caramelo salgado dá um adocicado já na saída dele, mas não é aquele doce preguinado, como eu falei. A saída dele é frutal adocicado. É um frutal que me lembra pêssego muito, lembra muito pêssego. Tanto é que nas primeiras pessoas peguei, até cheguei a lembrar do pêssego do Boticário. Ele tem uma habilidade, ele tem uma climosidade por causa do caramelo salgado. Mas ele tem uma habilidade nessa saída. Então é isso. Se você gosta de pêssego, eu creio que é kiwi também que tem. Tem até esse negocinho de kiwi aqui, tá, gente? É um kiwi isso aqui, certo? Então é uma saída extremamente gostosa. É gostosa mesmo, é gourmand, mas é um gourmand de frutal, sabe? Não é aquele gourmand de doce, de sobremesa. Delicioso. Chegou d'água na boca, gente. Mas logo passa a saída, tá, gente? Começa a entrar umas notas florais aqui. Esse transforma num floral branco, jasmin, bem evidência. O floral não é aquele floral tão adulto, como eu falei. É um perfume bem jovial pra mim. Tô falando que mulheres mais velhas não podem usar, tá, gente? Não tem esse perfume? Não tem idade. Mas ele passa uma coisa bem jovial. É um perfume pra você usar dia a dia. Pra você sair, ir no shopping. Dia de calor, com certeza. Pra quem gosta de perfumes adocicados, é esse que cai bem. Eu acho que ele não é aquele perfume que vai te joar, que vai te sufocar por ser gourmand. Não, tá? Então ele pega essas notas florais de jasmin, fica um floral branco, porém um caramelo salgado aqui. Ele vai ficando mais recopado, mais cremoso, mais adocicado. Então se torna um floral branco adocicado, certo? E no fundo ele tem uma base com sândalo aí, mas não deixa o perfume quente ou amadeirado e tal. O Sandro dá uma base nele, deixa ele cremoso. E eu creio que deve ter notas de baunilha junto com o musk pra dar um conforto adocicado, tá, gente? No final. Então é aquilo. É um perfume gourmand, um brutal gourmand que se transforma num floral adocicado também, tá? Bem jovial, bem gostoso. Agrada geral aí. Sinceramente, é muito gostoso, certo? Fragança 10. Lembra algum perfume nacional? Não. Aqui ela, pra mim, ela inovou em tudo aqui. Na fragrância, não lembra nenhum pra mim, certo, gente? Nem o Pessegura que eu falei que remeteu ao Pessegura. Não. Mas pode ir na Vibe lá. Mas não lembra, certo? Bom, projeção. Gente, sabe aquele cheirinho gostoso, confortável, que dá vontade de ficar do lado, abraçar, sabe? É isso que eu sinto nele. Mais ou menos uma hora consigo sentir esse cheiro tranquilamente. E a fixação dele, depois de 6, 7, 8 horas, consigo sentir na pele, tá, gente? Tenho bastante pelo. Lembrando que esse aqui é um perfume pra cabelo, principalmente se você passar no cabelo, com certeza você vai sentir mais e mais. Porque todo mundo sabe que no espelho do cabelo o perfume fixa mais, assim como na roupa, certo? Depois de 7, 8 horas, consegui sentir ele tranquilamente na pele. Lembrando aquele fundinho adocicado, bem confortável, adocicadinho, bem gostoso. Certo? Então, é isso que eu sinto no Brilhosidade. Então, gente, é isso. Carol, parabéns pelo trabalho, adorei. Olha, no dia, se eu tiver algum perfume próprio meu, eu quero que seja tão perfeitinho, tão a minha cara, assim como esse perfume, deve ser a sua cara, né? Então, é isso, gente. Caso você se interesse, entra lá no site, lá, compra o seu. E aproveite e compre o condicionador espuma pra cabelo, certo? Eu e meu cabelo é, sabe, é daquele jeito que o homem cuida, né? Mas a mulherada, sem dúvida, cuida muito dos cabelos. Então, aproveite lá, porque esse minutinho vale a pena, certo? Gente, então é isso. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não precisar do Instagram, tchau aqui no bloco de filmação. É Silcio Santos, The Line Oficial. Segue lá e até a próxima, então. Tchau.